Então, a gente vai fazer um unicórnio de papel, para decorar essa festa que você quiser. Peguei aqui, cansou, vou medir a circunferência com um pratinho. Faço bem para baixo. Então, vamos lá. Aqui eu vou deixar um espaço para o chifre. Tchau, tchau. 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 Agora que as flores já estão prontas, vamos fazer a decoração brilhante com um EVA brilhante de glitter. Eu vou desenhar aqui atrás as partes que eu preciso com a canetinha permanente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL